A solenidade de entrega dos equipamentos foi na sede do Corpo de Bombeiros em Pato Branco com as presenças de autoridades e o comando dos bombeiros independentes que tem jurisdição na micro região, com unidades também Coronel Vivida e Palmas. O secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, participou da cerimônia. É uma solenidade importante porque nós estamos ampliando e intensificando a questão do Corpo de Bombeiros que agora se separou da Polícia Militar e a necessidade de a gente poder equipar e melhorar a questão da infraestrutura dos bombeiros aqui de Pato Branco. Nós tivemos um trabalho de bastidor muito importante que passou, nosso subgrupamento passou a ser grupamento. Já faz um ano que nós conseguimos essa elevação aqui desse processo. Isso permite trazer mais efetivo, permite trazer mais equipamentos e hoje recursos importantes para a questão da defesa civil que justamente para poder, em questão de catástrofes e respostas à população, poder dar condição para os nossos bombeiros bem como também uma nova viatura para o Corpo de Bombeiros. Lembrando que o ano que vem nós vamos dar ordem de serviço aqui para a construção da nova unidade. São mais de 6 milhões de reais em investimentos, uma luta bastante longa e o objetivo nosso é poder melhorar a infraestrutura da nossa cidade Seja na questão de saneamento básico, na expansão de água, Pato Branco que desenvolve e cresce, o censo mostrou isso pela punjança da nossa cidade, agora nós temos que ir resgatando e melhorando os serviços públicos do Estado no município. Os equipamentos serão utilizados nas três unidades do Corpo de Bombeiros na micro região de Pato Branco. Os equipamentos entregues nesta solenidade aqui no Corpo de Bombeiros em Pato Branco somam um investimento de 300 mil reais, além das viaturas, os importantes equipamentos desencarceradores agora de última geração e movidos à energia elétrica. Fechando agora o ano, a gente deixou para essa data, dia 21, ontem nós completamos um ano da criação do grupamento. Já tivemos ganhos relacionados a isso, uma amostra é o que a gente está entregando hoje. São três viaturas oriundas da defesa civil que vão ajudar as ações de defesa civil em toda a nossa região dos 15 municípios. Junto também nós temos equipamentos desencarceradores elétricos, são equipamentos que tem a melhor tecnologia no mundo, são esses equipamentos que recebemos dois kits desses para emprego na nossa área. E junto também almofadas pneumáticas que são usadas também em ocorrências diversas. e também uma caminhonete de busca e salvamento para atuações diversas do Corpo de Bombeiros.